O Goiás perdeu mais uma vez por 6 a 1 e a diretoria do clube demitiu o técnico Claudinei Oliveira. O jogo com o Santos na Vila Belmiro foi pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás já tinha sido goleado pelo Flamengo há três semanas no Rio de Janeiro pelo mesmo placar. Claudinei deixa o Goiás com 47% de aproveitamento no Brasileirão, com cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. A equipe esmeraldina será comandada interinamente pelo preparador físico Robson Gomes até que um novo treinador seja anunciado.